E aí galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o Manukaue E hoje estamos aqui para gravar o primeiro vídeo de Clash Royale Bom, pra você que não sabe, eu já joguei Clash Royale Na verdade eu já tive uma conta até level alto Só que eu parei de jogar faz um bom tempo E hoje eu decidi trazer pro canal, já que vocês pediram pra caramba pra eu trazer Clash Royale Então se você quiser mais vídeos como esse de Clash Royale Já vai deixando aquele, ó, 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 ó É, eu tenho problema mental, é Então como vocês muito me pediram, hoje a gente vai trazer Clash Royale pro canal Bom, eu fiz uma nova conta pra a gente começar a jogar desde o zero Como eu esqueci bastante coisa do Clash Royale Nem lembro mais como é que faz se você criar deck, essas coisas Eu vou começar do zero pra tentar vocês de casa me ajudarem E eu ficar até melhor pra começar Então vai ser uma ajuda entre mim e você Vamos lá, né? Seguinte, vamos abrir o nosso primeiro baú que a gente ganhou É... pode vir, vem três cartas dentro dele E vamos ver se a gente pega alguma coisa boa de começo Bom, talvez eu não lembre como é que funcionam as cartas, tá? Então por isso que eu vou precisar da ajuda de vocês Vamos lá, a gente ganhou 18 ouros Opa, a gente ganhou mais um bombeiro Bombardeio, na verdade, bombeiro Ganhamos um cavaleiro E ganhamos uma mosqueteira Desbloqueamos, na verdade, uma mosqueteira Bom, eu só fiz um combate até agora, na verdade Dois combates, né? É, são dois combates Agora a gente vai pro nosso terceiro combate Vamos ver como é que é, né? Tá, ele tá falando que a gente pode combinar melhor as cartas Tudo bem Se eu não me engano, eu sei que o ogro é... Na verdade, ogro não, gigante Ogro É o Shrek daqui Então, eu sei que o gigante, ele é muito forte Então, eu sempre trago o gigante E tá com a mosqueteira atrás Então, o gigante vai fazendo a parte da frente De segurar, tancar E as mosqueteiras atrás É mosqueteiras? Eu não lembro se é mosqueteiras Mas elas ficam dando o dano atrás dele, né? Mas é isso É isso Eu sei que eu tenho essa bola de fogo também Que ela dá um dano pra caramba Ó Boa Boa Tá vindo um monte de gnomo me saquear, cê é louco Sa... Pronto Tá vendo? Ninguém vai vir roubar a nossa... Na nossa, né? 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 Roubar a nossa vida, né? Roubar a nossa vida? Bom, beleza Ai, nossa Eu bati no microfone Bom Aconteceu o seguinte Eles tão vindo atacar juntamente com a gente E eu posso tacar a mosqueteira Tá Ah, eu vou tacar tudo logo Já que tá fácil, tá easy No começo é bem easy Eu vou tacar tudo E vou deixar ele destruir a torre inimiga rapidamente, ó Então a gente vai conseguir destruir Boa, boa Ah, vai destruir, vai destruir Aí, ó Uh, uh Ganhamos Galera, bem fácil no começo, né? Na verdade não tem nada de tão, tão difícil no começo Deixa eu ver A gente ganhou mais uma caixa Vamos ver o que tem dentro dessa caixa Nossa, agora que eu vi que a gente começou com 100 gemas A gente ganhou flechas Bombardeiro Eu falei bombeira aquela hora E ganhamos uma bruxa Eu sei que, pelo que me falaram Essa bruxa, ela é muito boa, cara Já me falaram que bruxa é boa Então a gente deu sorte Eu acredito que a gente deu muita sorte Tá, vamos dar uma melhorada no bombardeiro Barra bombeiro Ele vai conseguir salvar gatinhos E apagar fogo Uma piada, tá? Assim, se foi uma bosta Eu sei Bom, uma coisa que é legal a gente saber Que eu acho que também muita gente que deve estar assistindo não sabe Mas uma coisa que você tem que ficar sempre ligado É no seu custo médio Tá vendo ali que você tem um custo médio? Basicamente toda carta Ela tem um custo Pra você usar ela Então, por exemplo Se você for usar o bombardeiro Ou o querido bombeiro Você vai usar 3 de gemas Eu não sei se é gemas que fala Tem um nome pra isso Ai, que burro Eu não consigo lembrar agora Porque não tem aqui Mas basicamente ele usa 3 Então, se você for pensar aqui A gente vai usar 3 dele Depois usar 3 de outro Sei lá, 3 de outro 3 de outro 3 de outro Você vai gastar todas as suas gemas E aí você não vai ter mais nada Então por isso que você tem que ficar ligado nisso Pra você criar o seu deck Ó, eu tô sabendo até que legal Então vamos pra próxima batalha Se não me engano Daqui 2 a gente já vai poder ir contra a player E é isso que eu quero, né? Contra a player Tá O que a gente pode fazer Eu vou tacar as mosqueteiras É a arqueiras Nossa, por que eu falei mosqueteiras? Na verdade as mosqueteiras é essa, não é? Na verdade essa é a mosqueteira Tá Ih, caraca Vou ter que colocar um cavaleiro 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 E eu vou ter que colocar também Eu vou colocar Ah, cara Eu vou colocar uma mosqueteira Atrás do cavaleiro Pra proteger ele E vou também colocar Um bombeiro Eu tô falando bombeiro Mas eu sei que é Bombadeiro Caraca Bombardeio Tá difícil Bombardeiro, 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 bombardeiro Ru, ru, ru Boa Aí ó, ele quase destruiu Agora ó, ó a tática Essa tática é boa A gente bota um gigante Com uma bruxa atrás Já era Não tem como segurar Não tem como segurar Na verdade eu vou ter que agora botar As nossas queridas arqueiras aqui Pra poder defender Falei que não tem Cara, a bruxa é muito roubada Boa, tamo indo bem Se não me engano Agora a gente vai conseguir destruir E ganhamos Já era Falei É só ter uma bruxa E um gigante Que a gente já consegue ganhar Tá bom pessoal Chegamos num ponto muito importante agora Que a gente tem que escolher um nome É... A gente precisa escolher um nome Pra definir a nossa aventura Como um guerreiro Do Clash Royale Qual nome a gente pode usar né Bom pessoal É... Eu botei o nome Do nosso personagem É... É... Não preciso falar nada né Bom pessoal Como a gente já criou o nome agora De Wesley Safadão Podemos abrir mais uma caixa Se vir alguma lendária Vai ser muito boa pra gente Tô ganancioso Eu quero uma lendária Ah... A gente pode melhorar a bola de fogo Ok, beleza Vamos melhorar a bola de fogo O calor tá de matar Vai ser numa praia da barra Aqui uma moda Vou lançar Pronto Foi Temos quase... Nossa Upamos Aê Upamos level 3 Boa Bom, vamos batalhar Esse é o desafio final Então eu acredito que agora Não é contra a player ainda Mas é contra alguém Então vamos colocar primeiro Ahn... Eu sempre esqueço o nome Essa é a mosqueteira Tá, vamos colocar uma mosqueteira E atrás vamos colocar as arqueiras E eu posso colocar do outro lado Ah, meu Deus Oh my God Eu vou colocar... Pera aí que eu vou esperar vir a bruxa Botar a bruxa aqui pra defender do querido ogro E a bruxa... Eu não sei se ela vai conseguir... É, ela vai conseguir parar ele um pouco Tá, e aí eu vou esperar pra vir o ogro E eu vou colocar a bruxa junto com o ogro Eu acho que eu não fiz uma coisa boa Porque o cara tá vindo ali Tá, não Na verdade eu vou esperar pra atacar as flechas Vai flecha, vai flecha Boa Agora o nosso ataque tá bom Porque a gente tem uma bruxa Um gigante E... É, a gente tem uma bruxa Um gigan... Um gigan... Um gigan... Uh, caraca Um gigante E... E já era Praticamente agora Acho que ganhou Eu falei pra vocês que a bruxa é roubada Eu falei, não falei? Eu tô quase casando com essa bruxa Bom, pessoal Agora começou a diversão De fato, agora a gente vai poder lutar contra players Ai, agora eu tô animado Então vamos abrir mais uma caixa Veio gemas Tá vendo, é gemas Tava... Não, não é... Ah, esse é gemas Bom, pessoal A gente vai fazer agora a nossa primeira batalha contra algum mero mortal, né? O nome dele se chama Orlans Orlans Cara, filho da mãe Peraí, peraí Não, Ogro Ogro Vai, Ogro Boa Agora a gente vai botar um cavaleiro atrás Pra ele proteger Vamos tacar flecha Beleza Ó Vai, cavaleiro Vai, cavaleiro Boa Destruiu Fechou Ah, eu era pra ter colocado do outro lado Mas tudo bem Vamos colocar aqui junto Legal, galera Agora aconteceu o seguinte Ele destruiu um pouquinho da minha torre Só que eu já destruí É, já deu um pouquinho de dano em duas Tá, eu vou colocar... Eu vou fazer a nossa estratégia padrão Beleza Colocar aqui a mosqueteira Nossa, a mosqueteira não aguenta Ai, meu Deus Eu não sabia Vou colocar uma bola de fogo Não, não podemos perder Nossa Bom, a nossa estratégia é o seguinte Eu quero botar um gigante Uma bruxa E aí a gente tentar ir pro ataque Então eu tenho que esperar agora Botei o gigante Ai, não vai dar tempo Nossa, ele botou um gigante também Tudo bem Nossa, os gigantes nem brigam um com o outro Nossa É, tá complicado Agora no começo Tá complicado Deixa eu tacar flecha ali Eu vou tacar... Hum... Eu vou colocar umas arqueiras Tá, as arqueiras vão atacar É Tá um pouco complicado Porque ele tem bastante coisa também Ele tem o... Se eu não me engano aquele... Eu esqueci o nome do cara aqui Não é cavaleiro também Eu não sei o nome daquele Eu vou colocar... Não, eu não vou colocar uma bruxa Vou esperar juntar até 10 Vou colocar uma bruxa aqui E agora... Galera, agora vai começar nosso ataque Bom, seguinte Eu botei um ogro Uma bruxa E o bombeiro Bombardeiro Tanto faz Então vamos lá Agora eu, se não me engano Ele não vai conseguir parar Vai ser agora Eu acho que a gente consegue ganhar Nossa, é agora É agora Vai, meu parceiro Vai Vai, vai Boa Boa, vamos, vamos Eu vou esperar pra... Vou esperar pra... Nossa, falta pouco Vamos lá Vou botar outro Meu Deus Meu Deus do céu Complicou Complicou 9, 6, 5, 4 Vai, 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 vai 3, 2 Não Um minuto extra Aê Ganhamos, galera Uhul Ganhamos a nossa primeira partida No Clash Royale Ah, galera Ganhamos a nossa primeira partida No Clash Royale E foi épica Foi épica Se você curtiu E quer que tenha mais Clash Royale Aqui no canal Vai deixando o gostei Compartilha aqui embaixo E se tiver muito like Eu trago a parte 2 Beleza? Então é isso Muito obrigado Falou!